Como que a Polícia Militar está se preparando então para esse dia da democracia? Então no próximo domingo nós teremos as eleições a nível nacional e a Polícia Militar tem como objetivo, tem como atribuição nos dias da eleição preservar a ordem pública, buscar a incolumidade das pessoas e ter o patrimônio bem como também garantir a segurança de todo o pleito eleitoral durante a votação. Então na área da segunda companhia nós temos um total de 37 locais de votação sendo que desses 17 locais são no município de Videira. Então a gente vai buscar um aporte extraordinário de efetivo nesse dia para que a gente possa oferecer um policiamento extensivo adequado a todos esses locais. Questão da lei seca, alguma restrição a questão disso? Não temos restrições alguma em relação a esse período eleitoral. A restrição, a lei seca é aquela estabelecida pelo Código Transbrasileiro. Se for dirigir não bebe, se beber não dirige. Mas especificamente em relação às eleições não temos nenhuma restrição. Quando pode ocorrer a prisão nesse período eleitoral? Durante esse período eleitoral nós temos algumas regras de exceção. Desde cinco dias antes ao dia da eleição até dois dias após, nenhum eleitor, nenhuma pessoa pode ser presa. Exceto se for em flagrante delito ou através de um mandado de prisão por crime inafiançável ou desrespeito a salvo conduto. Então tirando essas três hipóteses, nós não podemos, qualquer autoridade que seja, não pode efetuar a prisão de ninguém. Quais crimes durante esse período eleitoral que as pessoas devem estar atentas? Nós temos um rol de crimes bastante grandes, crimes eleitorais. Mas os principais que as pessoas precisam tomar cuidado são aqueles popularmente já conhecidos. O fornecimento de alimentos, de transporte principalmente, exceto aquelas situações de transporte coletivo ou autorizados pela justiça eleitoral. A questão da boca de urna, de propaganda, a concentração de eleitores próximos aos locais de votação. Então todas essas condutas constituem crime. Dentre outras também, mas essas são as principais que as pessoas precisam ter atenção. Qual que é a tentação hoje para a população para deixar o celular fora ou com alguém para não entrar com o celular? É vedado o uso do celular durante a votação na cabine de voto. Então a gente já ajustou com o juiz eleitoral tanto da comarca de Videira quanto da comarca de Tangará. Essa conduta não será permitida. Então todo aquele eleitor que chegar para votar, ele vai ser cientificado dessa restrição e vai ser solicitado a ele, se ele estiver com o celular, para que deixe o celular junto ao mesário e faça a votação. Então é vedado, é proibido. E dependendo da situação, o eleitor pode incorrer em crime se desrespeitar essa regra. Questão de arma de fogo também, outra restrição neste ano. Exatamente. É muito importante nós destacar porque durante esse período, 48 horas antes e 24 horas após o dia da eleição, nós nos encontramos num período de exceção relacionado ao porte legal de arma de fogo. Então todas aquelas pessoas, mesmo que tenham o porte legal, o porte regular, elas não podem portar arma de fogo menos de 100 metros dos locais de votação e da mesma forma não podem votar portando arma de fogo. Mesmo que o cidadão tenha o porte de arma de fogo regular durante 48 horas antes e 24 horas após o dia da eleição, ele não pode portar essa arma de fogo a menos de 100 metros dos locais de votação e da mesma forma deslocar até a sessão eleitoral para votar. Se for flagrado, vai incorrer no crime de porte legal de arma de fogo. O que a Polícia Militar espera para essa votação de domingo? Nós estamos preparados para efetuar esse policiamento ostensivo e acredito que tudo vai transcorrer na normalidade. Tudo está sendo muito bem encaminhado pela Justiça Eleitoral. Acreditamos que não haverá anormalidades que demandem uma atuação mais incisiva por parte da Polícia Militar. A Polícia Militar